Música Hoje no quadro relembrando a equipe descobre que o maior vilão do aumento do arroz não foi o agricultor. No quadro temática de hoje, Empresário Rural explana sobre a importância dos cursos do Senar Santa Catarina. E continuaremos apresentando a segunda parte da Dica Epagre sobre produção de fertilizantes aeróbicos. Cooperativa Colacer completa 41 anos de atividades em Lacerdópolis. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. E começamos o programa de hoje com o quadro relembrando desta semana. Que vai mostrar uma matéria produzida em outubro de 2020, onde o momento exigia paciência do consumidor brasileiro em função da alta no preço do arroz. À época, a equipe do cooperativismo e notícia foi a campo para descobrir o que realmente estava acontecendo. E ela descobriu que o maior vilão desse aumento abusivo não estava lá na roça, não era o produtor rural. Revejam então esse conteúdo. Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, os aumentos de preços se tornam inevitáveis. E esse cenário serve para tudo, seja no campo com a agricultura ou na cidade com as empresas de alimentos. Nada foge a esse fenômeno. É a lei da oferta e da procura. Geralmente o impacto é maior no meio rural, quando um determinado produto é essencial na cesta básica. No caso de agora, o arroz. Apesar desse cenário incerto, todas as cooperativas que compõem a Brasil Reis não terão problemas para abastecer o mercado. Porque quase todas possuem arroz em estoque ou então em poder dos associados. Enfim, nenhuma vai precisar importar. E isso acaba deixando o cenário mais tranquilo, segundo explica o presidente Vanir Zanatta. Com certeza o ano que vem a gente vai ter muito mais qualidade no arroz. A gente vê os associados querendo investir. Porque o agricultor ele é bem estranho, né? Quando ele ganha dinheiro ele quer reinvestir na sua propriedade. Então isso é estranho e bom, né? Bonito, né? Então eu acredito que vai ser um ano ainda de muita... 2021, né? De renda e ganho para toda a cadeia. Nos últimos anos, o arroz foi o produto da cesta básica que menos remunerou o produtor rural. Além disso, o arroz produzido no Brasil custa 20% a menos do que o importado do Mercosul, por exemplo. Outra explicação da Brasil Reis é que esse movimento de alta não está centrado apenas no Brasil. O mundo inteiro já sentiu os reflexos. Nós estamos em 97 na posição no mundo todo de preço de arroz. E nós aí sofrendo, a mídia batendo, artista falando, fazendo memes aí com a gente. Isso é um... É fazer sacanagem com o nosso produtor e acho que ele merece um pouco mais de respeito em toda essa cadeia aí. Com o produtor reduzindo a área e a pandemia acelerando o consumo, o cenário não poderia ser diferente. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio. Sescopi. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é dia de comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC. O empresário rural Emerson Suzin comenta sobre os cursos oferecidos pelo Senar Santa Catarina e a importância deles. Olá pessoal, eu sou o Emerson Suzin. Sou sócio-diretor da Avenida Suzin já há mais de 20 anos. Estou com 51 anos hoje. Já tenho no meu currículo aí vários cursos. Já fiz administração, fiz pós em viticultura, gestão de viticultura, em um ano e meio. Fiz outra pós em viticultura e enologia. Já isso há mais de 10 anos atrás. Ficou quase 10 anos. Agora estou fazendo um mestrado profissional de viticultura, viticultura e enologia. E sim, a gente nunca, nunca para. Lá atrás, eu, formação segundo grau, fiz o técnico agrícola. E fiz, há 3 anos atrás, por aí, também o curso técnico de agronegócio do Senar. Um curso que, independente da formação que tu já tenha, te ajuda muito. É um curso muito importante. Vai somar bastante para vocês. Que eu quero dar os parabéns pela iniciativa, pela coragem. É um curso que vale a pena. O material didático é muito bom. A equipe do Senar como um todo é muito boa. E pode ser, você pode estar iniciando o teu trabalho. Você pode estar em meia, com a tua profissão na metade, na meia-idade. Ou, ou já consolidado. Independente de onde você esteja, eu não tenho dúvida que vai ser muito bom. Vai acrescentar muito para você esse estudo. E vai abrir, sem dúvida, muitas, abrirão, muitas, muitas portas. E, fora isso, o network gerado por esse grupo é muito importante também. Pessoal, não tenho dúvida, claro, dedicação, comprometimento. Mas, não tenho dúvida que será muito importante. E vocês terão ainda mais sucesso, seja na vida, no campo pessoal, como profissional. Grande abraço. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. E continuamos na segunda parte, Dica e Pagre, sobre produção de fertilizante aeróbico. Cooperativa Colacer, completa 41 anos de atividades em Lacerdópolis, Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fecoagro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais fortes. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do Governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a Fecoagro. Construída ao longo de 47 anos. Permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com algem. 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de autoaproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando nobre e co-perpasto com algem. A nova tecnologia em adubo com o novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O cooperanimais e o cooperpasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tem a garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O cooperanimais. Com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando o areia cooperanimais. Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas. Tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Escolhas. A vida é cheia delas, né? A gente escolhe um time para torcer. Uma comida preferida. Quem vai estar junto com a gente para o nosso negócio dar certo. Mas tem escolhas que não são tão simples e merecem muita atenção como as eleições. Este ano tem eleição. E para te ajudar a entender todo esse processo, preparamos este vídeo. Para começar, vale lembrar que aqui no Brasil ela acontece de 4 em 4 anos. E o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Ah, a partir dos 16 também já pode votar, mas sem obrigatoriedade. Tem gente por aí que fala que votar é besteira. Que um voto a mais, um voto a menos, não faz diferença. Mas não caia nessa, viu? Todo voto é importante e pode sim definir quem vai nos representar. Na hora de escolher os seus candidatos, dê preferência para aqueles que sejam éticos, competentes e que tenham compromisso com a causa cooperativista. Também fique atento aos candidatos à reeleição. Cheque se cumpriram as promessas que fizeram durante a última campanha e se atuaram a favor do cooperativismo. A OCB está aqui para te ajudar nesse monitoramento da atuação dos parlamentares em relação ao COP. Acompanhe as redes sociais do Sistema OCB e fique por dentro de todo o conteúdo que vamos lançar nos próximos meses. O cooperativismo caminha para ajudar a construir um mundo melhor, mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Seus valores são a sua essência e o acompanham desde o início. São eles que definem seus princípios e a direção a seguir. Tem a ver com desenvolver você, sua família e toda a sua comunidade. É saber que tudo vai ser decidido democraticamente. Todos participam e decidem juntos o presente e o futuro da cooperativa. É ter sempre em mente a igualdade, buscando melhores oportunidades para todos. E transparência, fazendo a justa distribuição dos resultados. Juntos, ganhamos mais força. E o resultado? Mais liberdade e mais autonomia para os cooperados. Sempre com foco na capacitação do nosso maior capital. As pessoas. Elas são o que o cooperativismo tem de maior valor. Vem com a gente. Acesse somos.coop.br e saiba mais. O cooperativismo é pra todo mundo. O cooperativismo é pra todos que buscam um mundo mais justo. É a união de pessoas em torno de um mesmo objetivo. E todos são donos do seu próprio negócio. Unindo o desenvolvimento econômico e social. Porque nas cooperativas, os desafios e os resultados são compartilhados entre os cooperados. E todas as suas ações e projetos visam fortalecer as práticas para um mundo mais justo, feliz e equilibrado pra todos. O biofertilizante é um formulado rico em micronutrientes benéficos às plantas e ao solo. Ele ajuda a controlar pragas e doenças e pode ser utilizado na agricultura orgânica. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco um equipamento simples e econômico que permite a elaboração rápida do biofertilizante na sua propriedade. O equipamento foi desenvolvido pelos pesquisadores da EPAGRI. Veja então a segunda parte. Dos componentes do biofertilizante que utilizamos aqui na estação de Itajaí, o farelo de arroz e o composto nós aconselhamos que sejam peneirados. Os demais insumos podem ser adicionados diretamente na água. Para peneirar, aconselhamos que seja utilizada uma peneira com malha para areia de reboco, ficando uma granulometria adequada ao bombeamento do biofertilizante. Para o preparo do biofertilizante, não há ordem de colocação dos insumos. O que é necessário? Que a bomba esteja ligada e o sistema de oxigenação esteja aberto. E basta despejar os insumos na água. Aconselho-se que a bomba fique no modo contínuo, por no mínimo uma hora, ou até a homogeneização de todos os insumos com a água. O processo de fermentação aeróbico é um processo contínuo de oxigenação. Então ele vai ficar 24 horas ligado durante os 8 dias de fermentação. Então após a homogeneização dos insumos na água, você pode conectar um timer preferencialmente analógico, que tem uma programação de 24 horas, fazendo uma programação de 15 minutos ligado, 30 minutos desligado. Assim você obterá uma economia de energia elétrica e não vai prejudicar o processo de oxigenação. Certifique-se que está no modo timer. Ao final do processo de fermentação, aos 8 ou 10 dias, se ele for bem feito, você vai ter uma matriz líquida com uma alta carga microbiana de micro-organismos benéficos. E também com micronutrientes. E você vai fazer essa descarga do material fechando o registro de circulação e abrindo o registro de descarga. que pode ser destinado no tanque de irrigação ou em qualquer outro sistema que você vai aplicar. Para a adoção do biofertilizante em sistemas de gotejamento, é necessário fazer a filtração do mesmo. Então recomenda-se a utilização de um tecido de voal ou de volta ao mundo, também conhecido por volta ao mundo, que fará a filtração para ser utilizado em sistemas de gotejamento que não vai estupir o sistema. Para as diversas hortaliças, há uma recomendação de uso em função do tipo de cultura, do espaçamento e da quantidade de biofertilizante utilizada, que você pode ver na tabela. O investimento necessário para a construção da unidade portátil é em torno de R$ 450,00. As vantagens desta unidade é a facilidade no transporte e o custo da energia elétrica, que é muito baixo. Reforçamos que essa unidade, a sua capacidade de processamento de biofertilizante é 50% da altura da bombona. Essa é a dica Ipagre hoje, se você tem interesse na construção da unidade portátil para fazer o biofertilizante, entre em contato com o extensionista da Ipagre do seu município e nós temos o material para o passo a passo. Essa é a Fê Coagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. A cooperativa Colacer, do município de Lacerdópolis, Santa Catarina, completou 41 anos de atividades no município e na região, gerando com isso riquezas para os associados e toda a população. Vamos então assistir agora um vídeo sobre esta trajetória. Domingo, dia 3 de julho, a Colacer celebrou seus 41 anos de história. Na oportunidade, dois eventos marcaram a passagem desta data imponente para o cooperativismo da região meio-oeste de Santa Catarina. As comemorações iniciaram ainda pela manhã do domingo, quando autoridades locais, regionais e estaduais reuniram-se para a inauguração do novo armazém da Colacer. Localizado, as margens da SC 150, na saída para o município de Capinzal. O novo espaço conta com 1.675 metros de área construída e uma capacidade de armazenagem de 11.200 metros cúbicos. É o marco da comemoração dos 41 anos, então estamos entregando essa obra que é muito importante para poder comprar os produtos na época mais certa, estocar, diminuir o custo e poder oferecer um produto num custo mais reduzido para o nosso cooperado, que é o nosso principal objetivo. O armazém conta com 1.675 metros quadrados de área construída. Ele foi feito em uma altura de vão livre de 7 metros de altura. Isso vai oferecer para nós 11.200 metros cúbicos de espaço de armazenagem. A gente já investiu em vaca solar, na cobertura, que essa energia será revertida para a nossa fábrica de ração. A gente tem que parabenizar a Colacer pelos seus 41 anos e também pelo empreendimento aqui, onde investiu mais de 3 milhões. um baracão que vai melhorar a questão logística e a estocagem dos seus produtos. A Colacer é muito importante dentro da FECO Agro. E o Ademir sempre está no Conselho, participou do Conselho Fiscal dos anos atrás, fez um baita trabalho, agora está no Conselho de Administração. E a FECO Agro está toda hora pedindo para que as cooperativas retiram o fertilizante. Porque como esse adubo, quando ele vem importado e é misturado lá em São Francisco, não se tem mais lugar de pôr o estoque, né? E daí a gente tem que estar alugando armazéns. E então as cooperativas agora estão também providenciando para trazer esse adubo. E logo após a inauguração do armazém, os convidados foram recepcionados no Centro Comunitário de Lacerdópolis. Onde celebraram os 41 anos da Colacer em grande estilo. Na oportunidade, os sócios fundadores foram homenageados e os convidados tiveram a oportunidade de confraternizar em um delicioso almoço, além de se alegrar com as piadas do humorista Paulinho Micharia, que realizou uma participação especial no evento como um presente para os cooperados e também clientes. O parabéns para todo o associado, para todos os que colaboraram junto à cooperativa nesses 41 anos, e a todas as diretorias que prestaram o seu serviço em desenvolvimento da nossa cooperativa, isso é importante. É uma satisfação estar aqui no meio de tantos associados, comemorando os 41 anos de cooperativa. O dia do cooperativismo também, né? Vamos saudar também isso. E para nós, com a inauguração que tivemos há pouco, com um armazém grande, e a cooperativa tem dado um salto exorbitante nos últimos anos e cada vez mais a gente fica alegre porque o engrandecimento do município faz parte disso. É uma honra para a gente que fiz parte dessa colácia, né? A gente ficou três anos de presidente, né? E é associado a mais de 25 anos, né? É uma honra para a gente participar desses 41 anos que a colácia está comemorando hoje, né? E todos os associados e coisa. A alegria de ser a colácia, né? Parabéns à colácia pelos 41 anos, né? A mensagem que eu deixo é que continuem, né? Que continuem com muita coragem, trabalho, honestidade, que assim foi os fundadores. E o resultado a gente alcança, assim como está acontecendo agora, né? Eu me orgulho porque ali dentro que trabalham à frente são a maioria filhos de fundadores, netos, e eles têm esse jeito de ser, né? Em 2021, Lacerdópolis teve um desempenho do índice de desenvolvimento de nosso movimento econômico foi de 210 milhões. O agronegócio representa 176 milhões, que corresponde a 82,90%. A colácia representa sozinha 42,58% do movimento econômico de Lacerdópolis. Esse 41 ano, realmente, é para nós celebrar todas essas conquistas que tivemos e pensar no futuro, né? Pensar como um modelo empresarial que está fazendo muito sucesso em todo o mundo, que é o cooperativismo. E com o destaque final para esses 41 anos da cooperativa Colácer de Lacerdópolis, encerramos o resenha do cooperativismo e agronegócio. Um grande e cooperado abraço para todos e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto